Ah, vamos brincar, vamos sorrir, vamos cantar, nos divertir, o mundo da Xuxa. E ser vida é uma festa, a gente tem que aproveitar, bom dia, boa tarde, boa noite, oi galera. É o nosso mundo da Xuxa começando para você na Globo Internacional. Todos os dias você já sabe que você tem um encontro marcado com alegria, com energia boa, com canta cantiga, com apresenta a cã, com uma era uma vez, com queca, com tudo que você tem direito, tudo aqui no nosso mundo. E é claro, só não tem você se você não mandar material pra mim Aí não tem Não tem como Imagina, não adianta nem ficar melhor com essa cara de pidão Se você não mandar pra mim Não tem como eu mostrar pra todo mundo que você existe Que você curte pra caramba Cantar ou dançar Ou gosta muito de alguém ou de alguma coisa Que eu nem sei o que é, mas eu tô afim de saber Então mande pra gente Entre no nosso site, TV Xuxa Aí você vai procurar Mundo da Xuxa Clica lá, lá tem tudo explicadinho Você vai saber tudinho, tudinho Pra você poder mandar pra gente, tá bom? É isso aí, gente Vamos lá, porque a gente não pode perder tempo A alegria tá pedindo passagem Vamos deixar ela entrar, que é o nosso mundo chegando agora Aqui na Globo Internacional Pra você que tá aí do outro lado Vamos curtir? Forte Fraco Forte Fraco Forte Fraco Forte Fraco Forte Fraco 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 Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores da aldeia só me fazem zombaria Os pastores da aldeia só me fazem zombaria Por viver assim chorando, por viver assim chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Você ontem me falou que não anda nem passeia Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Você ontem me falou que não anda nem passeia Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Você ontem me falou que não anda nem passeia Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem o gatinho voltou de lá Puxa, a mamãe ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam suas minatinhas? Mas essa história vai ter o final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira-buna Além das montanhas na beira-buna A mãe de criança foi procurar Puxa, química é o dia É o dia Preste atenção no que eu vou te dizer É necessário você aprender Porque um dia você vai ver alguém E vai ensinar também Sempre que você chegar da rua Um vagabond E se você parar a mesa Educação Nunca fale de boca cheia Como sempre, bem devagar Quando for machigar, feche a dor E só levante-se do ser serenar Seja sempre um bom menino ou menina E não grite com ninguém Use sempre, por favor, obrigado E com licença também Eu vou contar Um, dois, três Você responde Quatro, cinco, seis O seu futuro você pode mudar Vou repetir só pra você decorar Eu vou contar Um, dois, três Você responde Quatro, cinco, seis O seu futuro você pode mudar Vou repetir só pra você decorar Olha o verso É batatinha quando nasce, esparrama pelo chão Menina quando dorme, põe a mão no coração Isso é isso? Uhum Eu sou o tamanho de botão Eu tenho, eu tenho, eu tenho Tamanho de botão Carrego papai no bolso e a mamãe no coração O bolso furou, papai caiu no chão Mamãe a mais bonita ficou no coração A de amigão, B de bondoso, C de companheiro Do Gabriel, E D de dedicado, da Ingrid, eu não sei F de feliz, G de grandioso, H de herói O que você tá falando? Não tô entendendo nada Ai, peraí X de xodó, Z de veloso O que você tá falando? Oh, 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 oh Daqui a pouco a gente volta Isso é demais Gente do céu, o Alex Scheid arrasou Tem 3 anos o menino, ele mora em San Diego, Califórnia E olha só, eu não sei quem é que era o pai dele Alguém só ali na guitarra do lado E o menino com 3 anos Na bateria, arrasando Primeiro eu fiquei ouvindo, falei Não, peraí, não é possível 3 aninhos, é ele mesmo É ele mesmo O Alex arrasar E se você também toca algum instrumento Já sabe, é só mandar pra gente Que a gente vai mostrar aqui, tá bom? No nosso mundo pra vocês Mundo do Alex, agora arrasando Vamos lá, Alex Mundo do Alex, agora arrasando Mundo do Alex, agora arrasando Baixinhos desenhou A Tainar adora jogar tênis Não é isso, Tainar? Que lindo desenho Parabéns Vamos brincar De imaginar Quando eu disser Era uma vez Quando eu disser Era uma vez Alô, baixinhos ouvintes Hoje na sua rádio O cantinho das histórias Você vai ouvir uma aventura Que é um estouro É a incrível A musical A emocionante história Os músicos de Bremen Um oferecimento Da bateria Solo Canto Aquela que quando você toca Todos, todos fazem cara de espanto Bateria Solo Canto Era uma vez Um homem que tinha Um burro de carga Mas o animal estava ficando velhinho E a sua força já não era a mesma Por isso O dono estava pensando Numa maneira de se livrar dele Mas O burro não é um bicho burro Vou fugir para a cidade de Bremen E virar um músico De uma banda Belegarço Quando estava no meio da estrada O burro encontrou um cachorro Muito triste Alô Caí, caí, caí Estou sofrendo para cachorro Estou velho E o meu dono acha Que eu não sirvo mais Para farejar nada E eu fugir Mas não sei o que fazer Para ganhar a vida Caí Ora Eu estou indo para a cidade Chamada Bremen Eu vou cantar em uma banda É Por que você não vem comigo? Eu posso tocar Corneta E você tambor Que tá Au, au, au Demorou Os dois amigos Seguiram felizes Para a cidade de Bremen Não tinham andado muito Quando encontraram Uma gatinha Que chorava tanto Mas tanto Niau Uá Uá Ei, gata O que aconteceu? Por que você tá tão triste? Niau Descobri que querem acabar comigo Meu dono diz que estou velha Para caçar ratos E tá pensando em me matar Eu fugi Mas se agora O que vai ser de mim? Oh Ah, vem com a gente Para a cidade de Bremen Nós vamos formar uma banda Vai ser o bicho Eu vou tocar tambor O burro vai tocar corneta E você pode cantar E você pode cantar Niau Tô nessa banda Todo gato sabe cantar E lá se foram Para a cidade de Bremen Bremen Sei lá Mas o que é essa cidade Mais a frente Os três amigos Passaram E encontraram um galo Em cima da porteira De uma fazenda Ele também tava muito triste Cocori Bicho Cocori Niau O que aconteceu Crista Vermelha? Ah, uau Tá na cara, gente Quer dizer No funcinho O dono achou Que ele tá velho E quer fazer Uma canja Pro jantar Acertou na mosca Farejador Niau Puxa Crista Vermelha Dá um fora dessa fazenda E vem com a gente Pra cidade de Bremen Nós vamos formar Uma banda animal O burro vai tocar corneta O cachorro vai tocar tambor E eu vou cantar Um, dois, três Não atirem o pau no gatoto Porque isso, sou Não se faz, as, as O gatinho Igual Nosso amigo Cocô Não devemos, não devemos Malsparar os animais Malsparar os animais Então, Crista Vermelha Você vem ou não vem Pode tocar flauta Cocoricó Vamos nessa, Cocoricó Agora a banda estava completa Os quatro amigos seguiram viagem Mas a cidade de Bremen Era muito longe E quando anoiteceu Eles chegaram perto De uma casinha Onde duas pessoas Muito estranhas Conversavam Estamos ricos aí, cara Olha só o tesouro Que roubamos Agora vamos ficar Por aqui Descansar, né? Ninguém vai pegar a gente Será? Quando o burro contou Para os amigos Que a casa estava Cheia de ladrões Os quatro amigos Começaram a combinar Uma maneira de expulsar Os bandidos de lá Não Esses caras estão pensando Que são mais rápidos Que os gatos Que enxergam mais longe Que os galos Cocoricó, Cocoricó Au, au, au Que são mais espertos Que os cachorros Au Que são mais inteligentes Que os burros Tenho uma ideia, sua Olha só Vocês nem imaginam O que os nossos heróis fizeram O burro O burro apoiou as patas Na frente da janela O cachorro pulou No lombo do burro O gato subiu Na cabeça do cachorro E o galo E o galo se empolerou Em cima do gato E quando olharam os ladrões Pensaram que era um fantasma Socorro Socorro Um monstro na janela Uma sobração Ele vai entrar Vamos dar o fora daqui Colega Nunca mais o roubar Eu prometo Eu prometo Por favor Eles levaram um susto Tão grande Mas tão grande Que fugiram Para o meio Da floresta E nunca mais Voltaram Para aquela casa E os quatro amigos Comemoraram muito Amigos Essa cozinha Tá cheia de comida E essas camas São muito fofinhas Vocês estão pensando O que eu estou pensando Todos estavam pensando A mesma coisa Bremen Era uma cidade muito longe E ali estava bom demais Assim Os quatro viveram felizes Para sempre Tomando conta da casa Ah E a banda Bom Eles tinham todo o tempo Do mundo para ensaiar Ah, quanto Os ladrões Oi, ladrão Não A outra lá Que já foi embora Nunca mais se ouviu falar dela Foi embora Atenção, galera Um, dois, três Se Alegria, alegria Alegria, alegria Vamos Você come melheca Eu como melheca Eu não como melheca Eu não como Eu não gosto de comer meleca não, mas eu acho maneiro, eu digo. Por isso que ele é porcalhão. Melhor isso é butar a meleca. Você rouba meu estoque de asas e mosca. Vou te pegar. Quer dizer que agora você quer se esconder atrás do caldeirão, né? Você me deu uma ótima ideia. Vou aproveitar e fazer a receita de coisas bruxas e sopadas. Que tal ir na revista Bruxa dessa semana? Feita com meleca de sapo esmagado. Falando em meleca, sopapo, acenda o fogo do caldeirão e deixa ele esquentar para o almoço. Bebente, vamos. Enquanto isso, ao trabalho. Ombro em radioscópio. Olha o que é baixo. E a Fernandinha tirando meleca. Ai, que ótimo. Ai, que ótimo. Isso, Fernandinha. Tirando meleca. Ai, que ótimo. Dedo no nariz, dedo no nariz. Dedo no nariz, dedo no nariz, faz a Ké ficar feliz. Dedo no nariz, dedo no nariz. Dedo no nariz, dedo na nariz. Chega, chega! Atenção, pirralhos melecudos do meu Brasil, maranil. Não tem nada mais legal do que criança que tá sempre limpando o salão. E pra que pedir lencinho pra mamãe, hein? Por que, por que, assoar o seu narizinho? Por que você tem que ir para o banheiro limpar o seu nariz? Pra que ficar com essa carinha limpa? Meleca, não faça isso, tirar meleca. É muito bom. E a gente gosta. Nada de jogar elas fora. Isso, guarde todas, todas. Embaixo da mesa. Que tal? Na capa do seu caderno. Ou do caderno do seu irmão. Vamos fazendo bolinhas e bolinhas. Eu me lembro, supapo. Eu estou vendo as crianças guardando meleca nesse Brasil todo. Vão ficar com a casa igualzinho a minha. E você vai ser dono de uma linda coleção de bolinhas de meleca. Ai, supapo. Sua perereca enrugada. Eu vou fazer o feitiço agora mesmo. Atenção, atenção. Abra-cadabra. Abra-cateca. Joga essa pirralha no mar de meleca. Supapo, me tira daqui. Supapo, me tira daqui. Ai, está quente. Ai, supapo. Você esquentou demais esse caldeirão, supapo. Ai, supapo, está quente. Não, supapo, me tira daqui. Desce, venha uma merda. Toda derretida. Ai, quem mandou? Vou se esquentar demais desse caldeirão. Venha, irmão. Ai, está quente, está quente, está quente. Tá quente. Ai, me tira daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. Clipe exclusivo. Coleção. Xuxa só para baixinho. Na cabana da fora Lá está morava uma linda garotinha Um coelhinho batendo na porta Pede-lhe um ajuda Socorro, socorro, por favor Estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Que eu vou te salvar Na cabana da floresta Morava uma linda garotinha Um coelhinho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor Estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Que eu vou te salvar Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Eu quero, eu quero cada vez mais Você sabe como é que eu sou, né? Quando eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Quero cada vez mais Quero segunda, quero terça, quero quarta Quero quinta, quero sexta É Into Assetto A Toleta Lepete, pente e voar Lula Xuxa Vamos brincar Oh, 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 oh Vamos sorrir Oh, 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 oh Vamos cantar Nos divertir Lula Xuxa Amém.